Então vamos continuar aí, vamos para o quinto dos sete módulos que vão compor todo o aplicativo aqui de igreja e nessa parte nós vamos falar da parte financeira, onde vai ter aí a parte de contas a pagar, receber basicamente esse mesmo controle que nós temos aqui dentro do financeiro que existe no sistema web contas a pagar, receber, dízimo, oferta de ações, vendas e movimentações que são bem simples mesmo, então não vai ter muito segredo não, fácil aqui de fazer a base para tudo isso vai ser o contas a pagar, então eu vou criar ele depois com base nele nós vamos estruturar também essas outras telas para nós podermos fazer isso aí, vamos fazer o seguinte, lembrando que o projeto já está em desenvolvimento quem quiser fazer do zero, o ideal é que acompanhe os módulos passo a passo eu fiz um aplicativo antes de fazer esse de igreja que foi justamente para comunicar com o sistema financeiro é um aplicativo financeiro grande, então assim, isso que eu vou fazer de contas a pagar, receber vai ser o básico para utilizar dentro dessa necessidade da igreja para quem quiser aprender mais, pode também acompanhar depois o projeto financeiro que você vai aprender diversos recursos diferentes dos que nós vamos aplicar aqui muito mais avançados ali com muito mais opções aqui então faça o seguinte, para quem já está fazendo passo a passo, ótimo pode pular para a próxima aula porque já tem aí as APIs, já configuradas, já sabe todo o procedimento para quem não tem, aqui eu vou mandar uma pasta para vocês com arquivo inicial onde você vai colocar no seu servidor local ou na sua hospedagem as APIs, essa partinha API igreja para quem fez o sistema igreja pode colocar dentro da raiz do projeto web do projeto lá da igreja, que é onde o meu está aqui a parte do aplicativo, que eu coloco geralmente no C2 pontos para ficar mais fácil de acessar e aqui o banco de dados que você vai ter que importar, que tem as tabelas que nós estamos até então aí utilizando então faz o seguinte, abre o projeto do aplicativo aí no Visual Studio Code eu estou utilizando ele aqui, acho que estava até rodando já vou dar um CTRL C aqui para poder parar mas vai lá em File Open, abre o projeto e aqui no console, no terminal, se não tiver aberto o terminal, vem em View Terminal você vai acessar a pasta onde você colocou ele no meu caso, essa pasta está aqui dentro de C2 pontos, eu criei uma pasta chamada React e lá dentro está aqui o app igreja, onde eu vou colocar todos e é onde estão as minhas APIs? dentro do meu servidor local do XAMP, HTDocs aí eu tenho o projeto da igreja para quem fez também o projeto web pode acessar a pasta dele e colar aqui dentro API igreja, por quê? Porque a pasta de imagens aqui que tem no sistema vai comunicar com a mesma pasta de imagens, assim como o banco de dados do aplicativo então é ideal que as APIs estejam em mesmo URL dentro aí do sistema web para que você consiga comunicar tudo de uma forma fácil então eu fiz dessa forma aqui não tem problema, não fiz o sistema web coloque essa pasta de API igreja na raiz mesmo do seu servidor não tem problema não, é só que aí dentro dela você vai ter que criar uma pasta chamada IMG que é essa aqui aonde você vai ter que criar o que nós fizemos até então porque agora nós vamos fazer a parte de contas mas nós só tínhamos feito membros acho que só isso, né? membros, acho que igreja não tem até então foi isso mesmo somente membros então é o que nós vamos precisar ali dentro agora nós vamos ter que trabalhar também com a pastinha de contas porque ele sobe imagens aqui para essas contas então daqui a pouco nós vamos ver isso aí lá nas contas a pagar e receber aí beleza preparou o ambiente aqui você vai entrar em CD vai dar um CD barra e aí você entra em CD React CD App Igreja onde está aí o seu projeto aí depois disso você vai fazer o seguinte você pode até já rodar aqui eu vou colocar para rodar então eu vou dar um Expo Start vou selecionar aqui para cima isso Expo Start aí ele vai rodar aqui dentro você precisa de abrir um arquivo chamado URLTS que está na pasta Service dá um duplo clique nele e abre esse arquivo por quê? porque esse arquivo é onde está a configuração da URL que aponta para a sua API que vai fazer toda a parte do banco de dados funcionar você se estiver trabalhando local vai precisar de colocar o endereço local http dois pontos barra barra o seu IP do computador o celular tem que estar conectado ao mesmo IP barra igreja lembrem-se que esse endereço que eu estou passando é esse aqui onde está a minha pasta igreja onde eu tenho a raiz principal do meu projeto dentro dela está a API eu não passei ela aqui por quê? porque ora eu vou precisar acessar essa pasta de imagem e ora eu vou precisar acessar a minha API então eu preferi fazer uma única variável chamada URL que aponta para a raiz do meu projeto e aí depois quando eu tiver por exemplo aqui que chegar em algum recurso vou mostrar aqui para vocês eu passo a pasta na qual eu quero acessar e o que tem dentro dela então acho que assim ficou mais bem distribuído mas o principal é vocês entenderem que aqui é onde está a sua API pode ser o servidor local hospedado não importa se for local para que o telefone quando você rodar consiga comunicar com o servidor que está no computador você tem que passar o IP e ambos tem que estar conectados à mesma rede tudo isso é falado explicado e detalhado nos módulos anteriores por isso que eu falei que é importante fazer o passo a passo se chegou aqui você já está com dúvida nisso e não conseguiu colocar o projeto para rodar acompanha aí a sequência e aí Obrigado.